Música Eu tô tenso Jair Rodrigues no Por Dentro do Festival Eu não tô fazendo nada, nem você também Eu não conto o que fazer a modeste Jair Rodrigues Estamos recebendo aqui, grande Jair E eu tô aqui com Eu tô aqui com o Leandro na TV Fala aí meu, eu fino da bossa, né? Me ajuda a fazer a mãozinha A coreografia não errar nada Jair, nosso programa gosta de fuçar um pouquinho A vida das pessoas A gente descobriu que você já foi Antes de ser esse grande músico Já foi alfaiate Procede? Já fui servente de pedreiro Já fui Capinador De cana Já cortador de cana Já fui E tantas coisas Mas a minha profissão mesmo Que eu exerci a profissão de Dos oito anos de idade Aos dezoito Eu exerci a profissão de alfaiate Oito anos É Eu não sou muito bom nesse negócio de ritmo Eu fiquei sabendo que você costura até hoje Com certeza Eu aprendi, né? A fazer E até hoje eu não esqueci Da profissão Calça, às vezes vem a bainha da calça comprida Ou curta Eu aumento ou encurto Não sei, não sei, deixa que pense Não Essa tua jaqueta Estilizada Conta a história dela Uma amiga da minha mulher, a Claudine Chegou em mim e falou Jair, você não tem um casaco aí Pra fazer um barulho nele Pra fazer um estrago nele, né? Eu falei Por acaso eu tenho um casaco aí Aí ela Ela atingiu E pior que agora A rapaziada fala assim Jair, em que Você Você tá trabalhando de pedreiro? Eu não vou dar conta de fazer isso Jair, são mais de 50 anos de carreira, né? São 54 anos 54 anos Me explica uma coisa, cara Eu vejo seus shows Vejo gravações Como é que faz pra ter esse pique de menino? Você fica quicando no palco o tempo todo De onde vem? Qual é teu segredo? Ah, isso é desde menino, velho Desde Eu sempre Sempre fui Isso e sou E não tem jeito de mudar Porque O que Deus dá Só Deus toma Ô minha santa Eu quero agradecer então A presença do Jair Você tá pensando que eu vou deixar isso pra lá? Da hora você me dá uma força Vem pra cá O que que tem? Como é que é o negócio? Fala Então vai, vai Vamos, vai Deixa que diga o que pensa e que fale Deixa isso pra lá Vem pra cá Olha o que que tem Não tô fazendo nada Você também Faz mal bater um papo No ritmo, rapaz Obrigado Jair Até o próximo por dentro do festival Tchau gente burra Tchau